Isso! Como assim? Que beleza, que beleza! Que beleza! Vem chegando a mais querida de Niterói Acadêmicos do Comando! Na palha o meu fundamento, eu vou te dizer Salvo meu beijinho, o baluare Relembro a pocha é lourinho Em Babaloti, a esperança pra lutar Ao toque do tambor de cada criança Pipocas no terreiro eu vou jogar Oh, baiana traz o par do ar Nos balangandões, a magia do orixá Oh, a reza sempre nos condos No pescoço, a guia e no peito a cruz Figa de guiné, beijo em calor Carrancas e sonhos Água levou E nas encruzas amarram os meus ebóis Salve a mandinga que desata os nós Figa de guiné, beijo em calor Carrancas e sonhos Água levou E nas encruzas amarram os meus ebóis Salve a mandinga que desata os meus ebóis Nem tudo que se ouve é oração Nem todo objeto é salvação Tantas promessas, falsos profetas E a bela acesa amarram os meus ebóis 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 Carrancas e sonhos Água levou E nas encruzas amarram os meus ebóis Salve a mandinga que desata os nós Sou um peregrino Sou um peregrino em Romaria Ela é graça alcançada Vou cantar e agradecer A fé em cada rosto é subido Cada lágrima é um destino Compreende os perecer As partes numa sala de promessas Eis fotos que desenham o meu crião É isso aí comunidade Embrava vai meu coração Mas nem tudo que se ouve é oração Nem todo objeto é salvação Tantas promessas, fotos profetas E a bela acesa amarram os meus ebóis E a bela acesa amarram os meus ebóis Vamos lá bateria Tira o meu Milagre da vida Pedaço de fé A alma das coisas Achei É força e energia O meu equilíbrio Ator topo Vamos aravar Milagre da vida Pedaço de fé A alma das coisas Achei É força e energia O meu equilíbrio O meu equilíbrio Ator topo Vamos aravar Milagre da vida Pedaço de fé A alma das coisas Achei É força e energia O meu equilíbrio O meu equilíbrio Ator topo Vamos aravar Pra sempre Meu coração Minha sorte Minha devoção Iguibá Cubango Minha 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 Minha